Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da escala 1x43. Eu tenho que conversar com vocês, tem aqui a escala 1x32, algumas 1x24 e as que eu tenho já 1x18 que vocês conhecem. Se vocês quiserem mais outros vídeos diferenciados de outra escala, vocês avisam aí que a gente posta, tá? Mas a maioria aí que eu sei, gosta muito da escala 1x43, então vamos lá. Esse vídeo tá muito bacana, galera. Vale a pena assistir do Vectra da coleção da Chevrolet. É muito caprichado, né? Quando é coleção específica assim, não sei se vocês têm notado, tenho com certeza, tem notado isso, né? Que é bem mais caprichado do que uma coleção com todas as marcas, né? Com a marca específica é melhor, fica muito mais bem feito. Bora lá, galera, nesse vídeo que tá muito bacana. Não esqueça de dar aquele like, aquele comentário e compartilhe o vídeo aí, meus queridos, pra dar engajamento, o canal tá crescendo. Falar em crescer, sejam todos bem-vindos os novos inscritos. Muito bacana, tá entrando uma galerinha nova aí. Espero que vocês estejam gostando dos nossos vídeos. E eu só tenho a agradecer a vocês. Bora lá pro vídeo, galera. Tchau, tchau. Fui! Fiquem com o vídeo! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto